Olá amigo e amiga Blumenauense, hoje a gente está aqui ao lado do aeroporto Quero Quero para fazer um passeio diferente e mostrar para vocês. A gente está aqui na escola de aviação ADD Sky, escola de pilotagem e está aqui com a gente o Eder Barney, ele que é piloto de ultraleve, né Eder? Isso mesmo, bom dia, bom dia, piloto de ultraleve. Hoje estamos aqui para passear e conhecer Blumenau de cima. Diz uma coisa, isso é um esporte, é um lazer, como é que funciona? Isso é um lazer, sonho antigo, né? E depois de certa idade virou lazer e tu vai adorar, tenho certeza que tu vai gostar, é uma outra visão da cidade, é incrível, é um voo sensacional. Não vai bater aquele friozinho na barriga? Isso eu vou deixar para tu saber depois, mas vai bater sim, cara. A ADD Sky é uma escola que dá aula de pilotagem para ultraleves, também outras categorias, como é que é? Isso, a ADD Sky é uma escola de pilotagem para ultraleves apenas, né? Sem fins comerciais, só para passeio. Para carteira, para trabalho, a gente tem o Aeroclube, que é no final dessa pista aqui, aí sim eles fazem o piloto privado, o piloto comercial e você se torna a carreira de piloto, né? A gente é mais para passeio mesmo. Mas a gente, a nossa carteira pilota ultraleves, né? Esses dois estão aqui atrás. Esse amarelo é um ultraleve básico, mas da mesma categoria, aquele vermelhinho é ultraleve avançado. A nossa carteira pilota dos dois, isso se difere pelo tipo de asa, pelo tipo de motorização atrás, velocidade, esse tipo de coisa. Então o básico é aberto, avançado, é fechadinho. E hoje a gente vai andar nesse amarelinho. É o que dá mais adrenalina, eu vou te levar, isso aí pode ter certeza. Então agora a gente está equipado aqui, todo seguro, e vamos correr para o braço. Vamos para o voo. Valeu. Tudo certo? Vamos tranquilo. Vamos cá. E aí Se inscreva no canal. 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 Até porque é um esporte teoricamente perigoso. Então a gente tem que seguir todos os padrões. Para que nada de mal aconteça. E gostou? Show de bola. Valeu. Foi bem legal. Valeu. Então é isso aí. Valeu galera. Compartilha esse vídeo. Ajude a gente aí com a Bumenauense. E faça também essa informação chegar a mais pessoas. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí